E aí galerinha, eu não sou o Paulo E hoje estou aqui, quero homenagear o grande parceiro meu Estou com saudade do senhor, o povo Simbora E quero homenagear também Cátia Teixeira Que hoje eu vou tocar aqui, Se Tu Quiser, de Santana E vou botar um ponto por rir de Se Tu Quiser, Sonho de Ícaro e MSM Que me toca muito essas três músicas E eu achei que elas combinam com vocês dois Com vocês dois Abraços 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 Amém. 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 Valeu. Valeu, Val, Val. Valeu, Katia.